E a Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva é uma instituição que presta serviços gratuitos a pacientes em atendimento contra o câncer. Mas para realizar esse trabalho, a entidade necessita da contribuição da comunidade. Além de doações em dinheiro, a população também pode ajudar através da arrecadação de materiais como blisters de remédios e lacres de latas de alumínio, muito valorizadas no mercado de reciclagem. A campanha tem foco nas cartelas vazias de medicamentos, lacres de latinhas de alumínio e as tampinhas de plástico de garrafas PET. Nosso objetivo é conscientizar as pessoas da importância da reciclagem e tirar esses materiais do meio ambiente e dar uma destinação correta para eles através da reciclagem. Os blisters, as cartelas de remédio, elas são convertidas em cadeiras de rodas. Nós precisamos aproximadamente de 3 mil quilos de blisters para converter em uma cadeira de rodas. Os lacres de latinhas e as tampinhas de plástico, elas são vendidas para a reciclagem e o dinheiro é destinado na compra de medicamentos e dos equipamentos hospitalares que são emprestados aos pacientes oncológicos. O que normalmente a gente joga no lixo, para vocês tem uma importância grande, né? Sim, muito importante porque ajuda em prol, em benefício dos pacientes oncológicos. Na compra dos medicamentos e dos equipamentos hospitalares. O material pode ser entregue diretamente na sede do Vida Viva, no Parque Boa Vista. É importante fazer uma observação, tem que ter um cuidado especial na hora de separar esses itens, né? Colocar cada item em uma sacola separada, verificar se as cartelas de medicamentos estão vazias e se não tem nenhum outro item decomposto, né? Ou objetos cortantes, como agulhas, seringas, fazer essa separação, destinação correta e trazer para nós aqui na sede ou nos pontos de coleta aqui da cidade de Varginha. Nós funcionamos de segunda a quinta, das sete da manhã às quatro e meia da tarde e sexta-feira das sete da manhã às quatro da tarde. A entrega pode ser realizada na sede do Vida Viva, a rua Alzira Magalhães Barra, número 116 ou 170, no bairro Parque Boa Vista. Para saber outros postos de coleta, basta entrar em contato pelo telefone 3690-2900.